Bom, os sindicatos representantes de trabalhadores portuários entrarão em greve a partir de amanhã. Nós vamos entender as reivindicações dessa classe com o presidente do Sintraporte, o Rodrigo Vainoni. Rodrigo, seja bem-vindo, amigo. Boa tarde para você. Conta para a gente o que está em pauta aí nessas negociações de vocês para o anúncio dessa greve geral em todo o país. Boa tarde, obrigado pelo espaço. Obrigado, boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. Bom, vamos lá. Vamos fazer um contexto geral para tentar explicar a manifestação de amanhã. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, atendendo a pedido de operadores portuários, criou uma comissão com o intuito de revisar a Lei dos Portos, a Lei 12.815. Essa comissão criada pelo Arthur Lira não teve nenhum nome indicado pelos trabalhadores. Ou seja, a gente ficou de fora da discussão da Lei dos Portos, mesmo sendo portuários. Isso já nos chamou a atenção lá em março, quando a comissão foi criada. A gente tinha uma ideia de que viria algo ruim para nós, trabalhadores. Mas, semana passada, a gente teve acesso a uma prévia do relatório da comissão. Enfim, é desastroso. Os principais pontos de alerta desse relatório são os seguintes. Primeiro, eles eliminam diversas categorias. Por exemplo, os vigias, os guardas portuários, os funcionários das autarquias e administrações dos portos também serão afetados. Diversas classes deixarão de existir. Um dos principais pontos e o que gera uma das principais revoltas é o fim da exclusividade dos trabalhadores portuários. Hoje, a gente sabe que, para trabalhar dentro do porto, a pessoa tem que entender. Existem classes que estão há mais de 100 anos dentro dos portos, como os restauradores. Isso simplesmente será extinto. A comissão cria também, traz a proposta de que é uma empresa paralela de trabalho portuário. Qual que é o real objetivo? É isso que fica na nossa dúvida. Com certeza, precarizar. Ou os patrões sempre têm o funcionário como uma despesa. Então, quanto mais eles puderem cortar os chamados gastos, melhor para eles. Só que não é bem assim. Nós fomos, por exemplo, no porto do Paraná, fomos eleitos cinco vezes o melhor porto do Brasil. Como é que uma categoria que é eleita cinco vezes o melhor do Brasil pode ser exterminada, eliminada, sim. Alguma coisa está errada, né? O principal motivo da paralisação são esses pontos. Ele simplesmente acaba com o trabalhador portuário, vai contra os TPAs e permite a terceirização do segmento de segurança, acabando com a guarda portuária, retirando ela da lei dos portos. Por isso que amanhã a gente vai fazer um protesto desde as sete da manhã até as dezenove horas em todos os portos do Brasil. Eu vi que vocês fizeram também um acordo para que não parasse 100% das operações. Explica para a gente como vai funcionar isso. Então, os portos do Brasil já foram considerados a área essencial. Tanto é que na pandemia a gente não pôde nem parar. A gente teve que continuar trabalhando. Enquanto algumas categorias puderam ir para casa, ficar resguardada, nós não pudemos parar. Por isso, alguns sindicatos estão fazendo acordos para manter o funcionamento mesmo que mínimo dos portos. Esse caso, por exemplo, do Porto de Santos. E mais alguns portos, boa parte deles vai parar totalmente, mesmo com esses acordos que são feitos. A ideia é, claro, nós somos essenciais, mas no momento da pandemia, quando éramos essenciais, não pudemos parar. Agora que nós estamos reivindicando nossos direitos, daí não podemos mais parar. É engraçado essa contradição. Por isso que a gente, claro, vai respeitar a lei. Então, se tiver a determinação para que se volte, a gente vai voltar. Claro, nós não estamos acima da lei, mas a ideia é fazer um movimento muito legal amanhã, convocando todos os trabalhadores portuários para estarem em frente aos portos, protestando contra essas mudanças. Nós somos a favor do progresso, nós somos a favor da melhoria da economia, mas nós somos provas que não precisa acabar com o trabalhador para que isso aconteça. Não à toa, nós quebramos recordes ano após ano no Porto do Paraná, com uma movimentação, o melhor porto. E agora a gente tem essa surpresa aí, que é essa comissão dos portos querendo acabar com o nosso trabalho. Tá certo, né? E depois, amanhã uma pausa específica, vocês vão continuar depois, como é que vai funcionar isso? Claro, a gente tem uma programação bem clara com a Federação dos Portos, né? Amanhã esse protesto, para chamar a atenção de todos os segmentos, explicar para a população que eles estão querendo usurpar nossos direitos, explicar que a gente não está pedindo nada mais do que o nosso emprego. Aí no dia 23, até a apresentação desse relatório lá na Câmara dos Deputados, vão estar lá as principais lideranças portuais, dos sindicatos, justamente para cobrar dessa comissão o porquê disso, né? E no dia 24, iremos ter uma plenária com todas as federações para decidir os próximos passos, quais serão as próximas mobilizações, como que a gente vai ficar nos próximos meses com essa tramitação, que começa a partir do dia 23 na Câmara dos Deputados. Tá certo, então. Nós vamos ficar acompanhando também aí essa movimentação de vocês. Qualquer novidade, você volta aqui para contar para a gente, tá bom? Obrigado pelo espaço, tenha um ótimo dia. Obrigado. Obrigado por ter uma oliva. E aí